Eu estou comprando Eu estou continuando a contar No currículo escolar É toda matéria normal Só vem a nossa língua Que é choclêndere Aprende na aula de choclêndere O conhecimento que eu tenho Na área da matemática Da faculdade que eu aprendi Eu só tento buscar o que eu já tenho De oralidade da nossa Cultura E transformar isso em conteúdo Já existente Essa nova geração Ela está com outra visão Já diferente Ela está com uma visão Mais civilizada Muitos deles já são professores Atuantes nas aldeias Eles estão aqui buscando Uma outra formação Uma formação adicional Justamente para continuar Para que nas escolas indígenas Haja continuação dos estudos Então no passado A gente via que a população Ela tinha uma visão Que eles podiam adquirir as coisas Somente para sobreviver Hoje já é diferente E a gente via que a população Que eles podiam adquirir as coisas Que eles podiam adquirir as coisas Que eles podiam adquirir as coisas